Eu acho que não dá para vir daqui, mas é assim, essa montanha aí ó, ela tava pequenininha aqui, tá pequenininha aqui, mas quando eu chegar perto dela ela tá gigante, a galera aí também, eu preciso de autorização para entrar, de fazendeiro para entrar, e a laje tá do outro lado, estou aqui, estou aqui, acho que eu tive que fazer mais um dia de ir, geralmente vocês vão gostar das filmagens, do vídeo associado, do vídeo do conselho, da aula, certo, certo, estou indo, a deixar bem claro, que para chegar nessa, nesse lugar onde eu estou aqui, literalmente, mas essa montanha era pequenininha, agora foi grande né, aquele lugar ali, eu esqueci como é que chega lá, acho que eu não tenho acesso àquela antena, mas assim, para ter acesso a esse local aqui, eu começo do, como eu sempre falo, estou do posto BR, lá da vila, e vou subindo, 9, 9, 10, 12, 13 quilômetros para você ter essa vista aqui, ainda por cima você tem o rio, o jaguari que está lá embaixo, está do outro lado, para você ter ainda como mirante ou vista, certo, e isso pode ser uma estratégia para os seus treinamentos, quando você vier para cá, esteja consciente, que você precisa de recursos para fazer o seu exercício, e um dia você vai ter as mesmas exercícios que eu, seja aqui ou seja em qualquer lugar do Brasil, certo, certo, estou indo, passadas uma montanha, temos a outra, outra montanha gigante, imensa, e o rio jaguari está lá embaixo, para chegar aqui é um furdúcio, mas, vamos caminhando, o objetivo vai completar o trajeto proposto, que eu mesmo faço, nos meses de novembro e dezembro de cada ano, onde eu faço, a previsão, dos meus treinos, uma vez por ano, todo ano, certo, certo, como é uma previsão, às vezes os treinamentos não se seguem como planejado, mas, é bom que eles, se mantenham fiéis aí, até onde puderem ser feitos, então eu vou seguir de frente, que já já eu faço, com uma filmagem, nessas regiões aqui, os meus virtualizados, onde eu passo correndo, suas hashtags, fui! E esse aqui, é o rio jaguari, do qual eu sempre falo, do qual eu sempre comento, onde eu passo correndo, onde eu quero trazer algumas pessoas de São Paulo, para poder fazer o seu treino de corrida nele, correto? Pode ser que isso funcione um dia, pode ser que o pessoal, queira fazer o seu rolê aqui, e queira fazer o seu, seus trajetos aqui, tem pessoas que podem, que já estou acostumado, já vem nadar, outras aí, vem fazer seus apetrechos aqui, recomendo o trajeto, é ótimo, é sossegado, deixe que vocês preservem a natureza, porque nossos filhos e netos também vão querer apreciar isso um dia. Preciso ir? Desvirtualizados, e onde eu passo correndo, são as hashtags, escrevam e divirtam-se com o que vocês vão ver, certo? Preciso ir! Desvirtualizados, e onde eu passo correndo,